Publiquei recentemente a lista dos 41 smartphones da Xiaomi, que foi divulgado por ela, que receberão a MIUI 11, que vai ser uma versão da MIUI, interface de usuário da Xiaomi, baseada no Android 9. Posteriormente vai vir uma outra versão da MIUI 11, baseada no Android 10, o Android Q, que vai ser lançado oficialmente, provavelmente em agosto desse ano. Então, vamos conferir agora essa lista dos aparelhos que receberão e também dos aparelhos que não estarão nessa lista aí, que receberam essa grande atualização. Solta o like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? Uma nessa concessão aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com a cola, né, para falar para vocês os smartphones da Xiaomi. Que foram listados, que receberão essa grande atualização aí da MIUI 11. Que eu não considero uma grande atualização porque hoje o sistema já tem muita coisa. É difícil vir uma atualização grande com modificações, implementação de novos recursos. É muito difícil. Geralmente as fabricantes hoje estão mudando uma coisa de lugar, né? Colocando uma coisa aqui, fazendo pequenas melhorias, que na verdade não muda muita coisa, né? E hoje em dia o sistema já tem tudo que a gente precisa, né? A nova grande implementação é o quê? O modo noturno. Muitas fabricantes estão implementando nativamente o modo noturno. A Xiaomi já fez isso em algumas versões aí da MIUI 10, né? Está presente no Mi 9, por exemplo. Já tem a opção lá dentro das configurações de ativar o modo noturno. A Samsung também fez isso. Na OnWise, você tem essa opção de ativar o modo noturno. Algumas funcionalidades também extras desses smartphones. Mas hoje é muito difícil você ver um novo recurso, um recurso interessante assim, um recurso que você... Poxa, estava precisando muito disso, entendeu? Porque hoje o sistema realmente já tem tudo que a gente realmente precisa. A Apple, por outro lado, a gente nem sabe o que vai ser implementado mais. Porque é um sistema tão limitado que... Eu não sei o que a Apple vai lançar, vai apresentar no iOS 13. Se ela não começar a liberar, dar um pouco de liberdade aos usuários, eu não sei o que ela vai implementar, né? Porque os recursos que a galera realmente precisa, ela não libera. Então, eu não sei até onde vai dar isso. Mas enfim, vamos falar lá da lista, né? Mas eu estou deixando toda a lista aqui na descrição do vídeo, né? Completíssima. O link da notícia que eu publiquei no site, caso vocês queiram acessar, está tudo aqui na descrição do vídeo. Mas deixa eu falar aqui para vocês. Então, os primeiros da lista é a série Mi 9, né? Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 SE e Mi 8 Lite. Mi Mix 1, Mi Mix 2, Mi Mix 2S e o Mi Mix 3. Aquele smartphone da Xiaomi de Slide. O Mi 5X, Mi 5C. Mano, eu amei esse Mi 5C. Mas ele era um dos cobaias, um dos smartphones cobaias da Xiaomi. Porque a Xiaomi começou a produzir seus processadores próprios, só que não deu muito certo. Ela deixou de mão e continuou trabalhando com os processadores da Qualcomm. Então, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2 e Mi Note 3. Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3. Mi Play, que foi lançado recentemente. Um aparelho bem baratinho, que hoje você compra por menos de R$400,00 lá fora. Na Amazon.com, você consegue comprar o aparelho porque é uns R$600,00, R$700,00 aproximadamente. Vou deixar até o link de compra aqui da Amazon Brasil. É um aparelho que você compra dentro do Brasil, já não paga a taxa. Então, tem uma facilidade. O Mi Note 7, que foi lançado recentemente. O Redmi Note 7 Pro também. O Redmi S2. O Redmi Note 5, o Redmi Note 5 Pro. O Redmi Note 5A também. O Redmi Note 6 e o Redmi Note 6 Pro, que está sendo sucesso de vendas aqui no Brasil. Muita gente está comprando esse modelo. O Redmi 5, o Redmi 5 Plus, o Redmi 5A também. O Redmi Note 4, o Redmi Note 4X, que também foi sucesso de vendas aqui no Brasil na época. Porque a galera importava muito da China. É o Redmi 6, o Redmi 6 Pro, o Redmi 6A, o Redmi 4, o Redmi 4X, o Redmi 4A. Esses são os aparelhos que receberão essa grande atualização. No entanto, os aparelhos que não estão na lista, que receberam essa grande atualização, geralmente são aparelhos da Xiaomi antigos, né? Que ela costumava lançar com processador MediaTek. Então, a maioria dos aparelhos que vem com processador da MediaTek, eu acredito que tem pouquíssima gente aqui no Brasil que ainda tem um aparelho desse. Então, geralmente os aparelhos que foram lançados com processador MediaTek, como o Redmi 3S, o Redmi 3X, o 3 Pro, alguns desses aparelhos ainda foram lançados com processador da Gualco, mas por ser tão antigos, a Xiaomi não vai atualizar. Enfim, é o Redmi Note 3, o Redmi Note 4 com processador MediaTek, o Mi 4, o Mi 5S, o Mi 4C, o Mi 5. Enfim, vou deixar toda a lista aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram olhar com mais calma. Mas a maioria dos aparelhos que receberam a atualização, você provavelmente usa, né? No mínimo, o Redmi Note 4, o Redmi Note 5, o Redmi Note 6 Pro, que foi um dos aparelhos mais comercializados aqui no Brasil nos últimos anos aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.